Não deixe-me responder-lhe à governabilidade, porque eu acho que este discurso abstrato sobre as vontades ou não-vontades de governabilidade não significam nada. Mas há um exemplo que eu acho que nós devemos falar aqui. É que o Partido Socialista, na altura em que o Governo destruiu tantos postos de trabalho e que houve tantos despedimentos em Portugal, quando fala do emprego, propõe um regime conciliatório para o despedimento, que é uma flexibilização do despedimento por qualquer motivo económico. E portanto, como compreende, nós temos dificuldades em perceber porque é que face ao desemprego que existe em Portugal, face ao milhão de testemunhas que existe em Portugal, de como o despedimento é fácil e é barato e tem sido usado, o Partido Socialista, quando olha para o emprego, diz assim, como há muitos contratos a prazo, vamos tornar todos a prazo, inventando um novo regime conciliatório que é verdadeiramente absurdo, que é um ataque brutal, e que mais vai ao encontro ao raciocínio da direita sobre a rigidez do mercado de trabalho que não é claramente verdade.